Olá pessoal, estou aqui a substituir esta embreagem com o volante bimassa do BMW 520 com o N47 de 2008. Como é habitual, é sempre um kit bimassa da LUC, tudo incluído, não tem nada que saber. O único que saiu é precisamente da LUC. E nem todos fazem, porque isto até tem alguns kilómetros, 327 a marcar no quadrante. Já sabem como é a história dos carros importados. Assumo para outro vídeo, não vai aí depois correr mal. Bom, e como tal, o que é que temos que substituir aqui? Para além do retentor da cambota, que eu já substituí, já puse minha foto no Facebook. Substituir o retentor aqui do veio primário da caixa. Primeiro tudo, focar isto bonitinho, é só vocês conseguem ver ali a fábrica. E o barulho. E há ali de uma boa forma. Ainda não viu o nível do alto. Bom, já resta. Ora, estão o retentor e a guia. Mas a guia, onde é que está a guia? Está a guia então. Mandei vir isto original. Temos aqui o retentor original. E mandei vir aqui a guia. Mais uma vez, original. Está tudo sujo. Isto tem um trabalho muito ali. Não é trabalho de secretário. Mas temos a guia. A guia é assim. Isto tem que andar até a última. Isto tem que andar mesmo até a última. Estava excêntrico. Quando isto estava montado. Olha lá como isto é. Partindo ali. Não é mesmo até a última. Estão a ver ali aquele pedaço que encaixa ali. Mais ou menos assim. Estou mesmo até a última. Isto estava excêntrico. De tal maneira que me parece que faltava ali um injetor. Ou faltava ali um cilindro. E assim. Veio que não é aquilo que estou a pensar. Bom. Eu tenho que rodar isto. Está aqui cheio de limalhas. Isto é a fuga do outro sitio. O que é que é? É para resolver depois. Quem sabe. Se é deste sitio. Já sabem o que é que é. O rolamento. Também tem aí no kit. E obviamente o garfo. Tem uns artistas que não substituem isto. Depois trabalham duas vezes. Desculpem. Recebem duas vezes. E conectem as coisas ao dono. Bom. Vídeo com 3 minutos. Chega. Só para vos mostrar o seguinte. Quando trocam a embreagem. Kit de embreagem. Com ou sem volante. Mandem substituir aquele retentor. E guia depende da caixa. Obviamente. Neste BMW tem. Peugeot. Citroën. Várias marcas têm sempre um retentor ali. Porque depois pode perder óleo aqui. E deitar abaixo de todo o trabalho que foi feito. Incluindo as peças. E depois não há garantia dessas peças. Porque apanha o óleo. Porque o cliente não quis. Não sei porquê dizer. É para vos informar. Para vos ensinar. Muitas vezes. Os clientes não. Não gostam. É pá. É mais 50. Eu trabalho duas vezes. E recebo duas vezes. Isso é certo. Mas eu não sou assim. E não se trabalha assim. Ok? Tal como. O retentor da cambota. Que já instalei. Mas podem ver a foto aí no Facebook. Esse retentor também. Troquem. Se lhes faz favor. Ok? Mas é para verem até que este chegou. Foi mesmo. Enfim. Até a próxima.